O que é o Anasio? Olhos esverdeados Rostam lindo e suave Não é noite que eu não sonho com essa Wii Por ela tô chonado Entreguei a minha chave Mas é pena que ela não tá nem aí Tentei lhe mostrar o caminho da felicidade Mas ela não quer Tentei provar que o meu coração só quer de verdade Ela não quer nada E por mais que eu me esforce isso nunca tá doce A vida já não é bela Não sei se a zero sorte Por mais que eu me esforce Ela Ela não quer Ser minha coroa Ser minha chefia Ela não quer Ser minha patroa Ser minha leinha Ela não quer Ser minha boçanga A dona de casa Ela não quer Não Ela não quer Não E o pior de toda essa cena É que o seu dama Não a trata Não a trata Bem Ai como dói Machuca minha alma Isso dói Adentro e chama Ai como dói Eu amo essa dama Eu amo essa dama Tentei lhe mostrar o caminho da felicidade Mas ela Não quer Tentei provar que o meu coração só quer de verdade Ela não quer nada E por mais que eu me esforce isso nunca tá doce A vida já não é bela Não sei se a zero sorte Por mais que eu me esforce Ela 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 não quer Ser minha coroa Ser minha chefia Ela não quer Ser minha patroa Ser minha rainha Ela não quer Ser minha boçanga A dona de casa Ela não quer Não, 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 não Ela não quer Não É, é, é Agora o que faço Agora o que faço Jogo na cachorro Agora o que faço Agora o que faço Me dá O que eu faço Agora o que faço Agora o que faço Jogo na cachorro Jogo no lixo Esse logo Jogo no lixo Ela não quer Ser minha coroa Ser minha chefia Ela não quer Ser minha patroa Ser minha rainha Ela não quer Ser minha boçanga A dona de casa Ela não quer Não, 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 não Ela não quer Não Não, 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 não É lá no gato É lá no gato No gato, no lover No gato, no lover Yeah, Moe Gang Music